vermelho porque é cor do amor, é cor do sangue, é cor de... eu gosto de vermelho um filme, é... wow, pretty women, um livro terrasenambula, um prato pendileto, pasta al pesto, um país, é... Suiza Maputo. Tenho vários que de facto me impressionaram, a pirâmide me impressionou muito em Egipto. Um lugar ideal para mim é um lugar onde as aves estão cantando e que eu ouço a pureza da voz das águas, dos pássaros e por isso eu direi floresta. Uma guloseima chocolate. Uma rede social... eu prefiro WhatsApp. Um beijinho. Uma falta de bom gosto na moda é quando as senhoras têm algo de extremamente apertado e que não põe em valor o corpo, mas que põe simplesmente uma sensualidade pouco elegante. Seria um vestido de gala, de concerto. Eu sou uma bela. Eu sou uma bela. Eu sou uma bela. Eu sou uma bela. Eu sou uma bela.